E aí galera, estou aqui com vocês, um novo episódio, me desculpem aí o tempo que eu estou sem postar, mas é porque tem muita coisa para fazer. Eu estou aqui com o peixe das nuvens móvel, com a nossa viatura procurando uma espécie nova de peixe das nuvens, vocês não acreditam? Eu encontrei uma espécie de peixe das nuvens diferente, só que eu só consegui pegar a fêmea. E agora eu estou aqui com o meu amigo Emiliano, com o Lucas Tavares, que está aí na câmera. E a gente vai explorar esse ambiente aqui, o local eu ainda não vou divulgar, tá bom? Porque se for uma espécie nova a gente vai tentar descrever. E eu quero que vocês sintam a emoção da gente poder ver pela primeira vez o macho dessa espécie. Porque eu já peguei uma fêmea, ela não bateu com nada que eu conheça. E aí agora eu estou junto com vocês, procurando o macho, para assim que a gente encontrar, a gente filmar e mostrar para vocês, vocês vão poder ver na íntegra como é que se encontra uma espécie nova de peixe das nuvens. Vamos lá, valeu Lucas! Aí galera, estamos aqui na área, eu e Emiliano, Luquinhas. E aí Emiliano, acabou de encontrar, mas é uma típica fêmea de Ipsolevesanthenori. Vocês prestarem atenção aqui ó, ela tem aqui ó, duas manchinhas na cauda. Estão vendo ó, vou tentar ver melhor, porque filmar aí já é difícil. Mas você vê a caudinha ó, com manchinhas tá? Mas mesmo assim esse lixo é um pouco diferente eu estou achando. Mas, parecendo ser uma típica antena ouro e meio. Vou continuar abatendo, porque pelos machos a gente vai conseguir diferenciar melhor. Outra fêmea. Então aqui ó, sem cortes, outra fêmea. O que é que tá achando aí dessa? Ó, ela não tem as manchas na... Ela não tem as manchas na cauda, essa fêmea. Tem de um lado... Pode lá no saco. Não tá aqui no saco. A gente depois vai soltar tudo, tá pessoal? A gente tá só analisando aqui os fenótipos. Olha aí galera, aqui ó. Pegamos até agora essas duas fêmeas. Não tão muito típicas não. Mas essas aqui tão me parecendo muito antena ouro e tá? Vamos ver se a gente pega algum aqui sem essas manchas. Que foi o caso da fêmea que eu coletei da outra vez. E aqui galera, porque o ambiente é cheio desses espinhos, ó. Que são os talos das carnaldeiras. E aqui a gente tá todo mundo com os talos. Então, vamos lá. Vamos lá. Peguei um, mas ela está mais escurinha. Pegou não sei, né? Tá bom, né? Mais ou menos. Mas vem mais. Peguei uma dela. Tá branquinho, pronta aqui, tem arroz aqui, ó. Porque aqui tá sujinho. Pra você. Vem, vem. Olha, pessoal, quero mostrar pra vocês por que essa suspeita. Veja só. Esse peixe, ele só tem claramente um pequeno pontinho e ele é todo branquinho. E aí a gente tem aqui do lado um peixinho já, ó, com dois, dois pontinhos escurinho, listradinho. Estão vendo, ó? Desse lado ele só tem um, do outro lado ele tem dois. Listrado. Espera aí, Zé, aqui não ficou bom não. Mostra de novo. Ó, esse aqui tem dois pontinhos e é listradinho, ó. Tá? Esse aqui não tem nenhum. E tá ocorrendo aqui, ó, esse aqui, branquinho, todo branquinho. Ok. Aqui agora chegou um macho que me parece ser um macho de antenore, ó. Tá? Ó aqui o machinho, ó. Ele tá bem pálido, mas você vê o laranja, não dá pra ter certeza que espécie é essa, não. Tá? Tá? Me parece ser antenore, mas as fêmeas estão dando diferentes. Bem diferentes. Ó a cor das fêmeas. Uma branquinha e uma escura, ó. Com dois pontos. Então, vamos continuar, pra ver se é uma variação dentro da mesma espécie aqui, ou se são duas espécies que tem nessa lagoa. Por enquanto, apareceram esses peixes. Aqui é um machinho, é. Um jovem macho. Que me parece ser Ipsolebes antenori, tá? O fenótipo dele tá muito parecido. Realmente é um antenor. Olha aí, ó, Luquinhas, ó. Quero que você avalie isso daí. Será que eu tô ficando doido? O que que tá acontecendo? Ó, tô vendo. Essa fêmea aqui tem duas pintinhas, aham. Tanto na cauda, como no corpo, ó. Duas pintinhas, ó. E aqui, claramente, você vê uma bem branquinha, ó. E aí, quando você pega essa branquinha aqui, ó. Ela só tem uma manchinha. E não tem nenhuma mancha no corpo, ó. Sim. Na cauda, tá vendo? Sim. Eu tô achando esses dois animais aqui um pouco diferentes, ó. E assim, segue esse padrão. Você pega vários desse branquinho. Dá pra ver. Perfeitamente. E você pega várias dessas com pintinhas, ó. Então, a suspeita é que aqui tenha duas espécies nessa lagoa. Sim. Olha aí, ó. As bichinhas, Lucas, ó. Que tão vindo, ó. Essa aqui só tem uma mancha de um lado. Do outro lado a bicha tem três manchas. Isso aqui pode ser uma variação dentro desse mesmo conjunto de fêmeas. Tô achando, viu? Pela experiência que a gente tá pegando aqui. Mas essa daqui é mais clara. Vamos continuar. Vê se a gente acha um macho. Ó como ela é mais clara. Sim. Vê se a gente acha as transparentes. É, um macho com esse padrão, né. Porque você vê aqui, ó. A fêmeazinha de Longignatus, né. Você vê a manchinha azul aqui ao redor. E ela não tem aquela pintinha preta na cauda, ó. Então, a gente achou essa fêmea aqui parecida com fêmea de Longignatus. Vai continuar batendo pra ver o que vai dar. Certo. E aí, Emiliano, tu acha que é só um? Se não for... Se não for... Se não for a mesma, tem uma variação. Tá entendendo? É, é isso que eu tô falando aqui, ó. Tô suspeitando também, tá? E aí, ó. Opa! 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 Olha o que veio dessa raça. Opa! Opa! Agora aqui dá pra passar no campo. Cheguei em um aqui, né. Pede que você tá vazando nenhum. Não, não quer o campo, Lu. Dá pra ir até aí? Dá pra ir até aí. Dá pra ir até ali, Luquinha. Tá. Dá pra ir até ali, Luquinha. Deixa eu ir embora o maracinho aqui. Vou botar o barulho ali aqui. Tá aí, ó. Aqui também tá aqui, Luquinha. Tá aí, ó. Não, vamos pra aí. Tá aí, Luquinha. Chegamos, tá aí. É uma horasattering. É, é, é. É, dá pra ir embora sempre. E aí 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 é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí ó olha aqui Tô mais doido que é Com duas bolinhas No No corpo É mais escuro Foi massa Fé esse vídeo aí Tô gravando Foi massa que pegou Tô fazendo na hora Aí eu vim a mostrar e não foi Pegando na hora Pois é, eu achei que aqueles clarinhos Eles tão mais relacionados à parte aberta Sabe, mas pode ser que seja impressão Vamos continuar aí pra ver O que a gente consegue desvendar Vamos na rede? Agora É uma paquete É uma paquete De qual? Azul? Não Laranja Não achei de nada Tenor Achou? Cadê? Pisei em cima do espinho Normal, normal Quem não pisa aqui Aqui é anormal, sabe? Que lindo Ó, por enquanto A gente só tá conseguindo Pegar macho nesse padrão aqui Que é o padrão Antenori Olha que lindo Tá? A gente tá desconfiado Pode ser que tenha alguma fêmea De outro Macho de outro padrão Porque as sêmias estão variando Mas a hipótese também Que pode ser Entendida É uma variação das sêmias Dessa espécie Né? Vamos continuar tentando aqui Não, aqui Miliano Macho Nessa parte aqui De coisa Aqui não vai faltar não Eles estão com os territórios Deles aqui, sabe? Uhum Deixa eu botar ali No balde Para de cobra, menino Aqui mesmo? Sim Aqui ali tá Assurda Altos Altos? Altos libélula mesmo É uma libélula mesmo bem grandona também é diferente aí aí cuidado deixar sair só ele só mas aquele padrãozinho né que foi visto clarinho com duas manchinhas esse vídeo tá tão pequeno né que é difícil até a gente bater martelo qualquer coisa porque jovenzinho soltar e esperar aqui pegar um grande mesmo a gente poder identificar quem sabe um macho azul né como é que vai ficar o coração desses homens puxar um macho azul um macho de outra cor será que vai ter ou vai ficar só na viagem cabalei arrastão grande ou tu quer ir pra ficar aí né você tá mais um pouquinho tá olha aqui ó eucórnia diversa e folha pastor nome tá vendo é linda dá uma florzinha roxa quando ela chega na superfície ela dá uma folha igual de nifeia e umas florzinha roxa pra fora mas nem existe do brasil a cobra já lá está aqui é o canto e é o tronco carnaúba tá vindo dentro ó tão longe vai e é macho e de folha dentro né e não dá nem nada não mas não dá não vai de lá para cá, vai lá deixa eu ver no vigo, né seu bútu, que eu acho vinho de véu eu ia agora ver o gavião de pé tudinho ele lembra logo, você bútu, você não tá vendo vinho de pé e ali, Luquinha ele tá filmando, foi mal ele tá filmando aí 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 Eu não sei debaixo aqui, não. Tá vendo? Aí tá a cara mesmo. E outra coisa, cadê a sarnaúda? Não tem. E aí passando aqui, eu levo o resto das coisas. Tá bom. Pois é, eu vou buscar. Xitemi. Salve Regina! O lugar incrível. E aí tem muito peixe trocaram os peixes as bichinhas estão cheias de sangue sanguessuga olha eu tirei uma aqui cheia de sangue doido como é que tira não sei não, tu tirou agora não, a bichinha é caridade o cara no lucro já está gordo olha a construção dessa aí lucro vixe mesmo essa aqui está gordo essa aqui está gordo faz tempo tu é doido é ralindo as minhas perebas tem no sangue de sangue também sangue de sangue está pequeno eu tirei uma gorda aqui deixa aí engordar deixa tu aí Luquinha tem gente que cria tem gente que cria valeu pescador olha o buraco que é menino, a caciba que cavadura fala meu irmão, não está ficando ainda olha a bolsa, não tem nada dentro da bolsa não nessa água né acho que tem que ser acedido de tudo nossa olha a peça olha a peça o o ovo Não, mas pareceu que ele não tava nadando, tá ligado? Tá safogando. Vou botar só o bichinho pra lá. Ó o bicho, ó o rabo de galo aqui, ó, peguei demais. Vou botar o bichinho aqui no meio, hein? Pô, velho, velho.